A Feira do Livro de Santa Maria, que encerrou no dia 13 de maio, superou os números da última edição. Ao todo foram vendidos mais de 54 mil livros. Expositores e visitantes avaliaram o evento. Eu estou achando bastante interessante, acho que tem bastante variedade e acho que a duração dela é bem interessante também. Tem bastante tempo para a gente aproveitar as promoções, visitar todas as estandes e tudo mais. Eu achei esse ano mais diversificado, maior e o espaço, o ambiente que se expandiu a Feira ficou mais tranquilo para visitar todos os estandes. Também achei que o espaço melhorou bastante, as pessoas estão participando mais que as últimas edições e de crítica eu só tenho a divulgação das palestras e eventos, que eu acho que foi um ponto falho em comparação ao do ano passado. Cara, foi super boa a Feira do Livro, né? Como todos os anos ela é super boa. O pessoal está bem participativo, tem bastante movimento, o pessoal tem comprado bastante e tem interagido bastante com os livros. Está sempre bom. E que tipo de obras tem sido bastante procuradas nesta edição? Eu acho que assim, no geral, é literatura estrangeira, biografia, infanto-juvenil, alguma coisa de literatura nacional. Mas eu acho que o forte é literatura estrangeira e biografia. E você acha assim que o santamariense tem demonstrado interesse pela literatura? Assim, olhando os últimos anos, eu acho que sim. Eu acho que cresceu bastante o interesse, né? A Feira do Livro de Santa Maria, nesses 16 dias, proporcionou para os seus visitantes um maior contato com a cultura literária. Mas não foram apenas os livros os destaques dessa edição. Outras áreas culturais também integraram a programação do evento. Agora eu estou aqui, no Espaço Criança. Um espaço dentro da Feira do Livro, onde alunos de várias escolas aqui de Santa Maria comparecem para ler, desenhar e pintar. E eu vou conversar aqui com a Elaine. Elaine, em que exatamente consiste este espaço? O Espaço Criança, além da diversão, ele também tem como finalidade a educação. E o nosso espaço também está dividido na questão da tributação, a função social do tributo. E nesse momento a gente explica para a criança, passa informações de como os tributos devem ser aplicados, como eles são arrecadados, que eles também são contribuintes. De forma direta ou indireta, eles são contribuintes, né? E a gente vai educando a criança para esse cuidado com todo o patrimônio público, envolvendo a questão de saúde, educação, os espaços mesmos proporcionados por nós, na questão da tributação, da aplicação dos nossos recursos. Essa é uma das iniciativas que integram o Programa Municipal de Educação Fiscal. Exato. O Programa Municipal de Educação Fiscal, ele atende das escolas de educação infantil até o ensino médio. E hoje nós estamos chegando nas universidades também de nossa cidade, fazendo essa conscientização real, né? Dessa aplicação, de como ela retorna em benefício do cidadão. A feira também possibilitou que artistas independentes, como o cartunista Roni, divulgasse o seu trabalho. Roni, então, como é que está sendo esse trabalho seu durante a Feira do Livro? Ah, para mim está sendo ótimo poder divulgar meu trabalho, né? Mostrar o que eu faço, né? Durante o meu tempo, né? Estou desempregado, mas, né? Procurando emprego, né? Nessa área, né? Eu criei uma oportunidade para mostrar para o pessoal o meu trabalho, né? É uma área bem legal, né? Que é humorística, chama a atenção das pessoas, né? A caricatura é legal. Às vezes as pessoas acham que é defeito, ah, é exagerado, mas a caricatura é para chamar a atenção. É um desenho que retrata a característica das pessoas, né? Para lembrar. É um desenho animado, né? É legal para também dar de presente para as pessoas, ou para cartão de convite, para formatura também. É legal, é um trabalho bem interessante. Na Casa de Cultura, os cursos de comunicação da Universidade Federal de Santa Maria organizaram a exposição Comunicação em História. Neste espaço, era possível viajar no tempo e encontrar diversas ferramentas e objetos que possibilitaram a comunicação em diferentes gerações. O patrono desta edição foi o escritor e professor do curso de letras da UFSM, Pedro Brun Santos. Recebi com muito orgulho esse convite e com muita alegria por poder estar aqui honradamente ocupando esta posição. A cada ano, a Feira do Livro de Santa Maria ganha mais espaço na Praça Saldanha Marinho e também no gosto dos santamarienses.